Bom pessoal, olha nós chegando aqui de novo, São Fagundes, 27 de junho 2022, fica aí até o finalzinho, a gente sempre lê algum comentário, alguns comentáriozinho pode ser o seu, olha só Apenas 24% avaliam STF positivamente, mostra a pesquisa, pois é gente, parece que a confiança no Supremo anda baixa, muito baixa Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comente, compartilhe, deixa o seu like na descrição do vídeo Você vai encontrar chave Pix e conta bancária, eu convido você, gosta do nosso trabalho, seja um patrocinador e o seu nome vai estar aqui na descrição junto com o pessoal que colabora com a gente no mês de junho e já vai entrando para o mês de julho agora, tá bom? As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas e aqui na nossa live, todos os comentários são lidos e respondidos e é você quem dá tema à nossa conversa Bom, vamos lá gente, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, aonde foi que a gente parou aqui, né? Bom, de acordo com um levantamento realizado pelo Poder Data divulgado nessa segunda-feira, 27, 24% avaliam o Supremo Tribunal Federal STF como bom ou ótimo Enquanto 41% dos entrevistados avaliam o Supremo como ruim ou péssimo, já 33% avaliam a corte como regular Né, quer dizer, de acordo com uma empresa de pesquisa, o levantamento foi realizado no período de 19 a 21 de junho Né, é, a taxa dos que aprovam o trabalho do STF oscilou acima da margem de erro de 2 pontos percentuais Na pesquisa realizada pelo Poder Data de 27 a 29 de março, era de 20% É, tá aí né gente, a matéria, né? Ou seja, 24% é o grau de satisfação da população com o STF, com o Supremo Quando na verdade gente, isso aqui era pra ser o contrário, o STF deveria ter aí uns 80, 75% de confiabilidade da sociedade Por que que o STF não tem essa, hoje isso? Você vê, Gilmar Mendes acabou de declarar que a Lava Jato foi um negócio político Você vê, gente, o negócio começou em 2013 Investigando corrupções antes disso Depois da Lava Jato a gente descobriu mais corrupção durante o período da Lava Jato Foram encontradas corrupções, enquanto a Lava Jato tava lá investigando, continuaram praticando A gente teve lá o tal, é Paulo Youssef, uma coisa assim O primeiro cara, é Paulo Youssef, eu não sei o que da Costa Que foi o primeiro cara a fazer a delação premiada O cara fez a delação, ganhou o benefício, saiu, voltou a praticar o crime de novo E Gilmar Mendes vem dizer que a Lava Jato foi um negócio eleitoreiro 15 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos Mas Gilmar diz que foi um processo eleitoreiro Quer dizer, se recupera dinheiro, se descobre fraudes Mas pra Gilmar Mendes era pra ter deixado continuar roubando Porque era um processo eleitoreiro Quer dizer, aí como é que você quer que o povo tenha confiabilidade Num Supremo em que muda A gente teve, ó, você vê como o negócio é eleitoreiro mesmo Vamos lá, o negócio tava no TRF4 As investigações andando O processo devidamente Sendo devidamente Como é que se diz a palavra? A gente fugiu aqui a palavra, né? Continuada, não sei a palavra A gente fugiu a palavra Mas enfim, vamos mudar a palavra, né? O processo da Lava Jato andando Nos conformes Tudo funcionando bonitinho Tudo certinho A gente via investigação em andamento A gente via nego sendo preso A gente via as provas aparecendo A gente via recursos sendo devolvidos aos cofres públicos E por aí ia De repente o STF muda e tira da Lava Jato E joga pra justiça eleitoral E aí é que tá a grande charada Ou melhor, a grande jogada Ou a grande charada, a pergunta Por que se tirar de um lugar Onde tem toda uma estrutura Capaz de dar conta Desce de mais demandas E colocar na justiça eleitoral Aonde antes dos processos subirem pra lá Já havia déficit de juiz Já havia uma pilha de processos Já não andava mais nada praticamente Na justiça eleitoral E o que foi que aconteceu? Quando os processos da Lava Jato Subiram pra justiça eleitoral A partir desse momento A gente viu um show de Um show de prescrições Anulações Então como é que a gente pode olhar pra um Supremo Que atua dessa maneira E sentir firmeza nele? Não dá Como é que a gente pode dizer que o Supremo é ótimo? É bom quando você vê As únicas pessoas beneficiadas pelo Supremo São os do colarinho branco Os larões de colarinho branco A gente olha pra Lula hoje Julgado Por três instâncias Duas instâncias colegiadas Duas, não é nenhuma Duas instâncias colegiadas Que se a gente for comparar com Daniel Silveira Que é a alegação que o pessoal tá fazendo Que ele foi julgado por um colegiado Por um colegiado Ele não poderia ter a elegibilidade dele Ou seja, Lula foi julgado por duas E condenado pelas duas Fora o Moro Fora o Moro Não tô nem colocando o Sérgio Moro nessa história Mas tivemos duas instâncias Colegiadas Que julgaram E o cara tá lá Elegível Lula não teve O processo Não teve o selo de inocente Não, ele teve Anulação Das ações A gente vê o Dirceu solto Você vê o Vacari solto O Delubre Todo mundo solto, gente Ainda tem o pessoal do PCC Que não precisa nem comentar, né? Saíram pela porta da frente E por aí vai Como é que a gente pode Sem contar que ainda tem a questão do Rio de Janeiro Que é proibida a polícia pegar a bandida Porque o STF proibiu Dentro das comunidades Não pode ter operação policial Pode ter operação criminosa Só não pode ter operação policial Como é que a gente pode Então você vê todas essas coisas E olha, é só um resumo É só passando por cima aqui Todas essas coisas denotam claramente A insatisfação Da sociedade Com um Supremo Em que não se tem mais confiabilidade A gente quer ter confiabilidade Mas não tem Porque as ações dele Não permite que a gente consiga Dar credibilidade Nós estamos vendo agora de novo O Supremo sendo usado politicamente A questão do Milton Ribeiro Um juiz De primeira instância Se baseia na loucura De um ministro do STF Pra justificar um sigilo Pra justificar O impedimento A um advogado ter acesso A decisão de uma prisão Quer dizer Como é que o advogado Vai defender o cliente Se não tiver acesso As coisas E o cara justifica O ministro Do STF Em outro caso Que não tinha nada a ver E depois Os caras tentam Fazer uma ligação Lá com o bolso Pra puxar o negócio Pro STF Por que levar pro STF Porque Nós temos um STF Que já vive Encarcando o presidente Da república O tempo inteiro Cadê o Chiquinho Da cueca Ninguém vem falar Cadê o Alcolumbre Gente Com o negócio Das rachadinhas Ninguém vem falar As mulheres Foram lá Denunciaram Mas morre o assunto Acaba Cadê o Randolph Com o negócio Do favorecimento Do chefe de gabinete Dele Que pela lógica Nem podia Já que houve Um dinheiro envolvido Uns negócios Cadê Rodrigo Maia Cadê o Rodrigo Maia Nós tivemos Várias Reportagens Mostrando Até áudios De Rodrigo Maia Agindo Por trás dos panos Envolvendo Um rolo danado Com a mulher De um juiz Amante Sei lá Nem lembro Mas ninguém Fala mais nada Morre se o assunto O processo Da Glaise Hoffman Tá lá gente O processo Do deputado Como é o nome dele Paulo Pimenta Lembram lá Do pessoal O conto do vigário Esse processo Vai prescrever E ninguém Quem perdeu Foi o povo As pessoas Que foram Engabeladas por ele Bota o primo Na história Tá lá o processo O da Érica Cocay Que vivia Cadê o Queiroz Cadê o Queiroz Cadê o Queiroz Pega Na mesma Ação Que acusava O Flávio E o Queiroz Rachadinha No gabinete Também Mas o assunto Morreu Ninguém fala Mais nisso E a lista Vai gente Se a gente for puxando A lista grande Dentro do congresso Ali que vocês Não tem ideia Né Mas ó Acabou Ninguém Toca no assunto Cadê as investigações Do Dória Morreu o assunto Cadê gente A história Lá do menino Lá do Como é o nome dele Lá do Pará O governador O Helder Barbalho Gente Cadê Morreu o assunto Capiche Já era As investigações Do Beto Rich Estão abertas Mas vai prescrever Tudo vai prescrever Gente Tudo vai prescrever Tudo isso Vai rolando Quer dizer Não dá pra entender Mas contra o presidente Bolsonaro Tem um monte de ação Andando Uma atrás da outra Não para É o trenzinho Da felicidade Da esquerda E é triste Você ver Caras investigados Com o processo Há muito tempo parado Pedindo pra USTF Investigar Bolsonaro E o STF Investiga Não que não tenha Mas é a velocidade Quer dizer O cara Tá investigado Pelo STF Pede ao investigador Dele Que investigue O outro E o processo Do outro Ando O dele Não Não parece estranho Não parece Algo meio esquisito Isso Né A gente tem lá O rolo Do Aécio Neves Cadê A gente que não anda O negócio Lá envolvendo Serra Morreu o assunto Morreu o assunto Alquimitaí Vice de Lula Cadê Morreu também O assunto E por aí vai E a lista é grande Gente A lista Vai longe Vai longe A lista Envolvendo aí Os rolos E mais rolos E mais rolos Que o STF Finge Que não está vendo Ou Melhor ainda Vê Mas propositalmente Não bota pra andar 24% E isso ainda vai cair Se não mudar Né Bom gente Tá aí a matéria Botão valeu demais Caso você tenha gostado Do nosso vídeo Escolha o valor E o seu comentário Fica em destaque Vamos usar os comentários Ver o que o pessoal Tá falando aqui Nos bastidores Deixa eu ver O nome Aqui Nelman Nelman Carol Esgorvales Bastos O nome é difícil É igual o meu É complicado Né Mas tá aí Nelman Colocou aqui Um monte de bandeirinha Aqui os negocinho Tá aqui Vamos marcar Aqui no que vídeo Bolsonaro Confirma nome do General Braga Neto Como candidato a vice Ou seja Pelos desenhinhos aqui Concorda com a escolha Do presidente Né Vamos usar aqui O próximo Deixa eu ver Aqui Gente Antônio José Ormen Ormun Ormunde 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 Deve ser isso Ele escreve Parabéns presidente Bolsonaro Boa escolha Para ser vice-presidente Para ser o vice-presidente Tamo juntos Bolsonaro Bolsonaro E também E também No Bolsonaro Confirma nome do General Braga Neto Como candidato a vice Todo mundo Tá gostando Dessa ideia Todo mundo Tá comemorando E aplaudindo A escolha Do Do Vice Do Braga Neto Como vice Eu também Acho que é uma boa escolha Tamo junto Comenta Quem sabe No próximo É o seu comentário Que a gente vai ler Fui Obrigado Obrigado